Eu quero falar com você, porque eu quero trazer novidades sobre o caso revoltante dos maus tratos que levaram, inclusive, à morte de um jovem de 19 anos de idade. Eu quero falar de Romulo Fernandes Borges, que tinha autismo. Em muitos casos desse tipo, a pessoa afetada não consegue se comunicar normalmente. Romulo conseguia falar. E aí, durante as crises, o jovem gritava. Mas gritava muito, desesperadamente. E ao invés de receber os cuidados da família, ele era maltratado, espancado, humilhado. E segundo a polícia, o padrasto amordaçava o autista. Imagina. Amordaçava o autista e mantinha a criança, o jovem, dentro de um banheiro que, por sinal, desativado. Duas semanas após o rapaz ter sido encontrado morto dentro de casa, com ferimentos na testa, a polícia civil entrou em ação. E acabou concluindo que o responsável pela morte desse garoto, dessa criança autista, foi o padrasto dele. Samuel de Jesus, foi preso no dia do crime, indiciado por homicídio triplamente qualificado, tortura e cárcere privado. A mãe da vítima também responderá pelos crimes. Eu quero que você acompanhe mais detalhes desse caso revoltante. Eu tenho certeza que o seu coração está cortado, não está? Está igual o meu, despedaçado. Eu tenho certeza que você, nesse momento, está falando aonde vamos chegar. Que mundo é esse? O que está acontecendo com os seres humanos? Confesso a todos vocês, eu gostaria de ter essa resposta. Roda para o Brasil. Suspeita de maus tratos. A polícia acredita que foi nesta época que Rômulo passou a ser maltratado e viver em cárcere privado. Há sinais também no corpo da vítima, foram verificados como marcas em sua boca, que corroboram que a vítima era mantida amordaçado naquele local, o que indica também que ele era mantido amarrado. Porque já se ele não fosse mantido amarrado, ele certamente tiraria a mordaça com as próprias mãos. Rômulo vivia neste quartinho, um banheiro desativado, sujo, mofado, sem ventilação, com a janela emperrada e a porta, que só abria pelo lado de fora. Morando com a mãe, o padrasto e dois irmãozinhos, o Rômulo não podia contar a ninguém o que se passava. Ele era autista não verbal, não sabia falar o que sentia e nem contar os absurdos que sofria. Em depoimento, o padrasto confirma que colocava um pano na boca do menino quando ele gritava. Samuel de Jesus é suspeito de acredir Rômulo. Isso porque os hematomas começaram a ficar mais frequentes no jovem, a partir do relacionamento do padrasto com a mãe, Renata. Em depoimento, a mãe de Rômulo disse que na crise, o jovem parecia maluco. Samuel segue preso. Ele foi indiciado por homicídio triplamente qualificado, tortura e cárcere privado. Já a Renata responde em liberdade depois de ser indiciada pelos mesmos crimes. A polícia acredita que ela se omitiu de proteger o filho. Olha, nós vamos continuar a falar desse caso com a Mahara Laurindo, que inclusive chega ao vivo com mais informações. Ô, Mahara, a defesa defende a inocência do padrasto e também da mãe. Como é que tal desenrolar de tudo isso daí, que acabou pegando todos nós de surpresa aqui pelo modus operandi do criminoso, né? Que vagabundo, que safado. Bem-vinda ao nosso programa. A defesa insiste, sim, na inocência. Obrigada, um bom dia pra você, meu querido, pra todo mundo que tá nos acompanhando. Então, qual é a alegação da defesa, né, na hora de tentar aí proteger o padrasto e a mãe do Rômulo? De que esse menino acabou se machucando, dava pancada na cabeça e tudo aquilo que a gente via, né, todos aqueles hematomas no corpo dele eram causados, então, porque ele mesmo se machucava durante as crises. Então, essa é a alegação da defesa, mas a polícia nunca comprou essa história, inclusive o laudo do IML que saiu ontem aponta que ele morreu de traumatismo craniano por impacto. A polícia só não sabe ainda que tipo de impacto foi. Então, antes mesmo de sair esse laudo, a polícia já havia indiciado o casal, porque de acordo com tudo que foi investigado, né, tudo que a gente acompanha agora na reportagem, não tinha nem como negar o que aconteceu. Eu tenho alguns detalhes só pra completar essa história que são ainda mais tristes. O Rômulo morreu um dia depois do aniversário dele, um dia depois de fazer 19 anos. A gente até fica se perguntando, será que alguém prestou alguma homenagem pra ele? Será que alguém fez alguma festinha pra esse menino? Um dia antes de morrer, então, ele fez aniversário. Outro detalhe que também nos deixa bem tristes com essa situação. A polícia, um dos indícios, né, de que ele era maltratado também, era o desprezo com que ele... Porque na casa dele, acredito que você, tinha foto, tinha pôster, tinha quadro dos irmãozinhos. Dele, nada. No Facebook da mãe também, foto dos filhos, todos brincando, felizes da família do Rômulo, nada. Inclusive, nem mesmo os vizinhos sabiam que ele existia, porque ele tava o tempo inteiro fechado nesse banheiro desativado. Tá certo, Mahara. Obrigado a você pelas informações. É muito triste e parece muito, Mahara. Com aquele caso que nós mostramos aqui também em Campinas, São Paulo, não sei se você se recorda. Daquele caso daquele garotinho que foi espancado, maltratado. Lembra, Rafa, do tambor aqui em Campinas? Lembra daquele caso? Muito parecido, só que nesse caso aí, no outro caso, a criança não morreu. Mas nesse caso aí, o jovem, a criancinha, acabou sendo morta. Eu espero que a justiça seja feita, viu, Mahara? Mas espero mesmo.